R$ 4.646.012,53. Este é o valor correspondente aos serviços de terraplanagem e pavimentação que estão sendo feitos no município de Bragança, num total de 10 quilômetros de asfalto. Os serviços começaram nesta semana. Aproximadamente 15 ruas serão contempladas no município, abrangendo quatro bairros, Aldeia, Vila Sinhar, Samaumapara e Perpétuo Socorro. A Rua do Trilho, que dá acesso ao campus do IFPA, e a dos Bragassanos, que se estende do Instituto ao Residencial João Alves da Mota, serão as primeiras contempladas. Desde a gestão de Edson Oliveira, havia o desejo de que essas duas vias fossem asfaltadas. Parece que a dor de cabeça dos moradores, estudantes e professores que dependem destas ruas está com os dias contados. O prefeito Raimundo de Oliveira e sua equipe acompanhou os trabalhos realizados na manhã desta quarta-feira. Isso não é um sonho só o asfalto. O sonho maior de que o asfalto era a ponte de concreto. Fiz a ponte de concreto, e acabou. O recurso é do governo do estado, com contrapartidas do município que cuidará da macrodrenagem. Agora, com o recurso do governador do estado, eu estou mandando asfaltar. Isso aqui está aqui, a placa aqui é do governador do estado. Já estamos metendo asfalto, ele me deu 13 quilômetros de asfalto para botar na cidade de Bragança. A empresa licitada para a obra é a Construamec.